Passeio por essa manhã chuvosa aqui na Terrinha, iniciando nosso passeio pela Avenida Brasil, o centro de Paraguaçu Paulista. Toda cidade que se preza tem uma Avenida Brasil, que foi tema até de novela da Globo. Estou virando na rua Pedro de Toledo, uma homenagem ao quarto interventor do Estado. Mas quem foi Pedro de Toledo? Paulistano de nascimento, formou-se em direito pela Faculdade de Recife no estado de Pernambuco, no ano de 1884. Voltando para São Paulo, foi procurador fiscal da Tesouraria Provincial Paulista no ano de 1885, em seguida, delegado e chefe de polícia interino de São Paulo, 1889. Foi também comandante interino da Guarda Nacional, no ano de 1893. Passa então a atuar no poder legislativo, como deputado estadual entre 1895 e 1910. Nesse período foi fundador e membro da Academia Paulista de Letras, sendo titular da cadeira de número 39. Sua vida pública passa para a área federal, quando ocupa os Ministérios da Agricultura, 1910 até 1913, e da Aviação e Obras Públicas, 1912. Passa então a ocupar a função de embaixador do Brasil, na Itália, 1914 a 1917, e na Argentina, 1919 a 1926. Volta para o Brasil, em 1932, é nomeado Interventor Federal. Tomou parte ativa no Movimento Constitucionalista de 1932, sendo o comandante civil da Revolução Constitucionalista, organizou um secretariado desculado do governo federal. Após o episódio de 23 de maio de 1932, quando foram mortos os estudantes Miragaía, Martins, Drauzio e Camargo, cujas iniciais deram origem ao movimento MMDC, foi aclamado Governador Civil da Revolução de 1932. É então aclamado Governador pelo povo. Após três meses de luta, São Paulo foi derrotado e Pedro de Toledo deposto, preso e exilado, só retornando ao Brasil em 1934. Ele empresta o seu nome para essa rua uma das... Estamos virando nessa rua também muito importante para a cidade uma das principais essa rua homenageia O pai da aviação Santos Dumont. O homem que empresta o nome para essa rua foi um famoso aeronauta brasileiro conhecido como o pai da aviação. A partir de 1897, Santos Dumont começou os seus primeiros testes sobre a capacidade de voo de suas invenções. Na época, já existiam os primeiros balões que utilizavam hidrogênio para subir. No entanto, esses balões não eram manobráveis, e os riscos envolvendo-os eram altos, sobretudo na hora do pouso. O uso do hidrogênio também era um risco, pois é altamente inflamável. Santos Dumont então fez uma inovação adicionando um motor a gasolina no balão, surgiu o dirigível. Ele conseguiu desenvolver uma série de projetos de dirigíveis, sempre procurando corrigir erros e melhorar suas construções. O aeronauta brasileiro chegou a ganhar um prêmio em 1901, ao pilotar seu dirigível por uma distância de 11 quilômetros em Paris. Esse foi o prêmio Deut, que ele ganhou por decolar do Parque Saint-Clau, contornar a Torre Eiffel e retornar em 30 minutos. Com o feito realizado, Dumont recebeu uma quantia de 129 mil francos, dando metade para as pessoas que o ajudaram na construção do dirigível, e a outra metade, aos pobres de Paris. Santos Dumont já havia realizado grandes feitos e dos foi o do avião 14 Ebbis. Esse avião foi o primeiro na história a realizar uma demonstração de voo pública, também em Paris. Esse voo aconteceu em 12 de novembro de 1906, e Dumont conseguiu voar 220 metros de distância a 8 metros de altura e a uma velocidade de 30 quilômetros por hora. O outro projeto foi o DeMoiselle, avião muito leve que conseguiu alcançar altas velocidades, cerca de 90 quilômetros por hora. O DeMoiselle foi o modelo base para outros aviões da época. Isso aconteceu porque Santos Dumont nunca quis patentear suas invenções, considerando-as um bem comum à humanidade. Os feitos de Santos Dumont na área que empreendeu renderão-lhe o título de pai da aviação, uma vez que sua obra permitiu com que os aviões se popularizassem mundialmente. Ele, no entanto, não foi o criador do avião, como muitos creem no Brasil. A Federação Aeronáutica Internacional reconhece que os irmãos Urai, dois norte-americanos, foram os primeiros... Vou encerrando o passeio de hoje. A meteorologia promete chuva para o dia inteiro. Se você não for inscrito se inscreva no canal Paulo James. Tchau, tchau.